Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhe com seus amigos E é claro, se não é isso, se inscreva agora e ative o sininho Sabe aqueles dias que você acorda e um baixo astral invade a sua porta Todas as janelas sangraram, todas as pessoas sumiram Não existe Minas, mas por aqui Você se transforma, corre, vai pra rua, quer ver as pessoas com cara de sol Mas sobraram restos de lua, causando um eclipse na esquina Não existe Minas, mas por aqui Você vai entender que em toda cidade é assim Pessoas estão a querer a felicidade Carros e buzinas, vem dizer Que o meu coração se enganou O mal que ele tinha Era saudade De Minas Era saudade de Minas Sabe aqueles dias que você acorda e um baixo astral invade a sua porta Todas as janelas sangraram, todas as pessoas sumiram Não existe Minas, mas por aqui Você se transforma, corre, vai pra rua, quer ver as pessoas com cara de sol Mas sobraram restos de lua, causando um eclipse na esquina Não existe Minas, mas por aqui Só então você vai entender Que em toda cidade é assim Pessoas estão a querer a felicidade Carros e buzinas, vem dizer Que o meu coração se enganou O mal que ele tinha Era saudade de Minas Oh Minas Gerais De Minas De Minas De Minas Peraí, peraí Calma, calma Não sei ainda não Você gostou? Então segui Dá um like nesse vídeo Pa, pa Pa, pa